Música Bom, a ideia de produzir Castelo Ratmull Musical veio há 5 anos atrás quando a gente estava procurando algum conteúdo socioeducacional para fazer, para criar um musical original e a gente pensou como primeira opção o Castelo Ratmull porque é um grande conteúdo, o maior conteúdo da televisão brasileira Eu tinha a idade do Zequinha quando estreou o Castelo Ratmull na TV Cultura, na televisão Hoje, 23 anos depois, eu tenho um dos maiores desafios da minha vida em mãos que é dirigir o Castelo Ratmull para os palcos do Teatro Opus Sim, adaptar a linguagem do Castelo Ratmull para o Teatro Musical A gente tem em torno de 200 figurinos, 25 atores no palco, 12 músicos na orquestra mais ou menos 250 pessoas envolvidas na produção em torno de 100 pessoas para fazer um espetáculo acontecer Eu acho que o maior desafio foi fazer isso, criar uma história atual sem perder a essência de uma série tão conhecida, mas que foi feita há mais de 20 anos atrás tentar ser fiel ao que já foi feito e que foi um grande sucesso Uma memória emotiva extremamente importante da televisão brasileira, isso é fato e a gente tem uma responsabilidade muito grande de respeitar essa obra em todos os níveis dela Foi chegar ao máximo das sensações, sem que eu perdesse a minha identidade musical e sem que também eu copiasse o que foi feito Como a gente tem as músicas originais do Castelo e composições novas sempre se tem um trabalho diferente e que é um trabalho muito gratificante Então dúvidas, criações, você é criando tudo junto É uma forma de contar essa história, mantendo essa essência em todos os aspectos inclusive pela parte coreográfica no trabalho corporal e como que a gente representaria tudo isso agora A gente teve que olhar as referências da TV fazer essa adaptação para o teatro, para o musical para os tempos e para a história que nós contamos aqui O público que vier assistir o Castelo Musical vai esperar sim se reconectar com a experiência que é assistir e fazer parte do castelo O que me deixa muito orgulhoso, o que me deixa muito entusiasmado e feliz nessa história também é o fato de ser uma história 100% brasileira e de a gente estar podendo fazer o teatro musical num nível de excelência, numa excelência absurda É um espetáculo mágico todo mundo que assistiu o Rá-Ting-Bum acho que vai ficar muito feliz em rever certos momentos de uma outra maneira, até com uma outra visão e relembrar do que era o Castelo Rá-Ting-Bum A minha responsabilidade é fazer com que tudo isso aconteça e todos eles estejam bem, felizes e tenham se divertido no final do espetáculo Um trabalho bem interessante de resgatar que você entra nesse universo da magia, do encantamento, do lúdico Esse é o caminho Nosso trabalho é juntar tudo isso, juntar o lado humano com o lado técnico para criar algo artístico A gente sabe que o castelo tem um nome muito grande e que é muito bem feito então a gente quer trazer isso para o teatro Algo que surpreendesse no sentido de nada ser normal Nós entramos num processo de trabalho que nós sabíamos cada um sabia a sua área mas nós não sabíamos que nós íamos ser tão abraçados pela direção e produção Se fosse para definir que a Samatibum é uma palavra, seria diversidade Acho que é amor Infância Então a palavra é alucinante, não tem outra Ele é mágico Recordação Mágica Espetacular Uma palavra Alegria Incrível Ele é encantado, né? Desafiador O castelo Rá-Tim-Bum é fenomenal 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 É demais É sensacional, fenomenal É fantástico E o mais importante do castelo Rá-Tim-Bum musical ser fenomenal É que ele mostra a verdadeira importância de você se aceitar do jeito que você é Alegria Mágica Alegria 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 Obrigado.